Um grão de telhado, onde você desvia toda a água para ter uma cisterna que necessitava para ter 5,5 metros, que é o padrão do programa. E aí, a gente sempre tem aqui uma caixinha aqui para sedimentação, para poder... A caixa aqui não vai estar suja com o tempo, não é verdade? Tem que se livrar um pouco dessa sujeira. E aí você vai ficar um pouco mais gordo, a água é mais limpo, para ver a caixa d'água. E essa caixa d'água, de modo geral, é precisada para, tipo, no primeiro dia, ter um mais dois. É um projeto, terreno e duas águas, não é isso? É um mais dois, não. É um terreno e duas águas. Que é da carta cisterna de abastecimento, de abastecimento e de uma maniação. Claro. Só uma sugestão, né? A gente fez lá esse águas, construindo duas de cafés lá. Porque a gente precisava de áreas para secar o café. Então, é... O café, geralmente, agora não é seca, não choca lá. Então, ótimo. Vamos botar o café muito temeroso. Fazer os temeroso para secar café. Não importa. É um sonho. É um sonho de cara. Exatamente. É um sonho de cara. Fala aí, Marcelo. Ficou alguma coisa? Sim. É um sonho de cara. Tipo, no período dos cheiros, que você está saindo com a secar café. E no período do que está saindo com o quê? Com a coleta na água, você. Né? Não é? Não é? Não é? É um sonho de cara para o ponto. Então, tem também aqui a existência do que o lado. Aqui na verdade, você sobe para convergência da água para o ponto. Tá? Mas, o ideal vai estar assim, ó. Você... Eu tenho aqui a convergência da água. Ela transborda para cá. Mas, como eu tenho um terreno pavimentado, o que acontece? Um bolo está muito seguido aqui, ó. Então, eu tenho duas partes de sedimentação ideal. Então, é o que a gente gosta dessa água. E essa água também vai ser utilizada para quê? Não é para beber, né, gente? É para fazer a manutenção de estrutura de subsistência aqui, tá? Tem um barril de lixeiro, né? Que é, dentro do talgai, que parece que é plano, mas... É a parte mais baixa. Quando a gente olhou aquele exercício lá na Pedralinha, lembra? Que a gente achava que parecia que era tudo plano. Mas, na verdade, a gente tinha os talgai nizinhos. É meio maluco aqui. Está na pedra, na hora de andar, na hora de andar. Tá? Chegar no modo geral uns 3 a 4 metros aqui. É até para o solo mais simples, que você vê no tipo de água. E você deixa para cuidar um pouco do metrachado de chuva. Beleza. Que nutriente e o que você faz? É também a pressionante de tomar uma terra na hora. Né? Então, isso aqui é um tipo de tecnologia que é o seu semiário, que ajuda na privência do semiário. O combate é a evaporação, porque é aquele maior, a evaporação é maior. E esse é a tensão solar, ele passa de um lado para o outro, e nem vento e nem sol, ele só está muito rápido. O que acontece? Aqui, apesar do seu estúdio grande, que tem que ter bastante evaporação, você não utiliza, é melhor que um açude em sua árvore. E também não é só temporário, ele é só temporário. E a ideia é que você consiga hidratar todo o ambiente, deixar todo o território, a paisagem hidratada. Então a gente muda essa tecnologia aqui, e é bem interessante também, tem bastante utilidade. Vamos botar as restruções aqui? Pode ser, pode ser. Eu acho que vou tomar uma aula aqui. Essa aula vai colocando sua probabilidade. Agora, irrigação, prato de altura. Mais uma. Daqui no desenho. Isso é tão solto. Mas esse daí é do gás que está assim? Não, não sei como é. Não, não sei como é. Não, não sei como é. É só para mostrar que tem um escorrimento lateral. Na verdade, a gente tem muito vontade de entender que é no alto, mas como é que é possível tratar no alto se o alto é dispersivo? Sim. E no caso também. E no caso aqui já tem algumas experiências, em um período longo seito. Para você manter a biodiversidade, a flora, é importante você ter esses lugares de reserva de água dentro da propriedade. Para você manter os animais fazendo a dispersão de espécies e a possibilidade de ter os devedores. Exatamente. Exatamente. Que é uma situação que eu acho que foi, que os animais também são muito brindos, né? E aí, eu vou começar agora com vocês a falar sobre como manter a qualidade da água nesse território. Então, o dia ontem foi o único que falou que sentiu um elemento para a gestão de água de resíduos. E aí, o que acontece? Na Capelão, o início foi um monte de homens. Aí, na Capelão, né? Estava lá com o cantor, 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 cantor. E eu tirei a ideia de fotografar tudo aqui. Essas cinco setinhas, na verdade, são os pontos em que todo mundo colocou o quê? Um açude. Vamos nessa água, todo mundo trouxe um açude. Sabe? O maneirismo é só uma qualidade de manter a qualidade da água. Ou seja, a gente pode beber água, sujo com o marinar e depois com a gente mais. Né? E mais uma coisa, gente. É... Aqui é muito pouco seco. Muito. 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 Entendeu? Então, faz um ritmo com a atividade Todo mundo ouviu isso? Todo mundo ouviu isso? Açudia como a unha teve? Mas de um modo geral Mas é um ritmo de hidratagem Depende Depende, exatamente Então, o que acontece? O assunto não é uma opção Às vezes é uma opção Por exemplo, o que eu fiz na casa da briga Ela pediu um companheiro levado pra ela Pra ir lá, 7 mil a marca Pra ir lá Quando chega lá e fala assim Quantas pessoas estão nesse banheiro? No pico vai ser Dois mil pessoas? Quinze pessoas Quinze pessoas por mês É, e nem é assim por mês É cada vez que tem uma vacina Alguma coisa Exatamente Mas morrendo no pico Você vai conseguir botar Quinze pessoas por mês Durante uma semana ou menos Claro Aí, pensa Se eu trabalhar com uma lógica De utilizar tudo o que pode dar Peritorialização pra algum texto Se eu utilizar uma lógica Trabalhar com um tratamento biológico Esse tratamento vai funcionar ou não vai funcionar? Não, vai funcionar Tá morrendo Tá morrendo Vai secar Né? Então, quando eu fiz uma coisa que eu não volto Fazendo muito Mas eu fiz o que? O sumidor Porque É tanto tempo Se tem um tempo De um uso de ouro Que Eu não tenho outra solução De um sumidor E quando o terreno Que é extremamente permeável E aí a gente Ponto acima De um cafezalzinho E aí Vai para o fenômeno, né? De um cafezalzinho E tornamos também Aí Por exemplo, o orientador De um portado De volta Pra gente poder puxar A solução mentira E aí É isso Essa é a data do caminho Tá? Pode ir no lado E aí O que que acontece? Por que que é importante A gente cuidar Dado que a gente Dê? Primeiro Se o que não pode Cotar de nada Tá? Tem dois tipos de contaminação Uma contaminação mínima E a contaminação da loja Quando você tem Uma Disposição inadequada Para o esgoto da casa Tá? Um esgoto Que é esse daqui Que a gente chama De afaninhas Faça-me Eu não mostro esse nome Mas A aos que eles chamem Só o de O que acontece? É como se a gente A gente A gente possa Mudimentar Falou um monte também Que é interessante É O que acontece? A gente só possa Mudimentar Às vezes se você estiver se infectando no solo Tá? Se você levanta do solo O que que acontece? Você contaminar a água suja, você contaminar a água suja, você contaminar a água suja, vai se manhar, vai lavar a sua roupa, vai piscar, entendeu? E aí você vai ter, gerar um ciclo de doença. Estou doente, sei lá, na banheira, despeçou, fica esse ciclo eterno. Então, é a única forma que a gente tem de barrar esse ciclo inteiro. Portando a igreja, está assim, portando essa conexão da água suja com a nossa água grande. E é assim dando a água. Então, os outros, a gente gosta, a gente está trabalhando em robôs. Uma, a água assim.